O Dino encerrou hoje seus treinamentos para o jogo de amanhã contra o América de Natal. As equipes se enfrentaram no primeiro turno com vitória do América por 2x1 na Arena das Dunas. Com a classificação garantida para a próxima fase, o Verdão do Sertão quer a vitória para garantir a classificação como segundo colocado no grupo. E com isso tem o mando de campo no jogo de volta no mata-mata da Série D. É um jogo difícil, a gente tem que fazer os três pontos, vamos buscar fazer os três pontos para que a gente possa nos manter na segunda colocação e tentar tirar um adversário difícil que a gente pode até se encontrar mais na frente. E lembre-se de que no ano passado na chave do Sul Esporte Clube subiram três, então se puder matar um concorrente tem que ser rápido. Então a oportunidade é essa, tentar somar os três pontos, vencer o América que não foi, o Sousa não venceu ainda desde o ano passado. Então com os reforços que chegaram, dois jogadores de qualidade, a gente espera fazer um bom jogo e se a gente quiser somar os três pontos.